Gente, ficou bom demais. Olha que maravilha, ó. Bolo de mandioca, aipim. Hum, que delícia. Hum, hum. Delícia. Bom demais. Você vê se sente, a cozinha dá presente. Uma maravilha. Fala Maria, hoje nós vamos fazer um bolo de mandioca, né? Então, aqui está, ó. Eu vou precisar de um quilo de mandioca ralada. Uma lata de leite condensado, duas colheres de manteiga, quatro ovos, meio copo de óleo, um copo de coco ralado, um copo de leite de coco, né? E também meio copo de açúcar e uma pitadinha de sal, tá bom? E agora, então, vamos lá, galera? Vamos lá. Vamos fazer esse bolo, que é uma delícia, bolo de aipim, tá bom? A cozinha com a Maria. Eu vou colocar os ovos, os quatro ovos, e vou levar para bater. Eu vou deixar bater, depois eu vou acrescentar o açúcar. O açúcar, né, galera? E o açúcar, né, galera? E o leite condensado. O açúcar, eu vou deixar batendo, entre menos, cinco minutos. Aí, agora eu vou acrescentar também a manteiga, que aí já vai bater no açúcar também. Eu vou acrescentar o sal. E deixo bater. E vou acrescentar a manjota, a lada. Vou colocar ela e continuar batendo. Esse bolo é uma delícia, viu, gente? Bolo de mandioca. Bolo de aipim. E agora, eu vou colocar o coco ralado. Então, o coco, e vou dar uma batidinha bem bolo. E eu vou colocar todos os ingredientes. E vou deixar bater bem. Bolo de aipim. Que delícia. Bote. Agora eu vou levar para assar a 180 graus, 45 minutos. Por 45 a 60 minutos. Depende do fogo, né? Da calentura do fogo. Então, vamos lá. 30 anos. Se deu 60, 30 minutos. Ficou muito bom. A massa. Vamos colocar a forma, né? Para poder levar para o forno. Passar. Vamos colocar com o espreito. E aí, levar para assar. Que delícia. Ficou ótimo. Maravilha. Agora leva para assar a 180 graus. 45 a 60 minutos. Em cima, você salpica o coco ralado. Viu, gente? Ficou maravilhoso. Agora leva para assar. Ficou delicioso. Maravilha, ó. Está prontinho agora. Só cortar e desgustar. Olha que delícia, gente. Esse bolo de mandioca, ó. Eita, maravilha. Se vê, se sente. Essa cozinha está presente, né? Então, agora eu vou tirar um pedacinho aqui. Para me mostrar para vocês. Que delícia que ficou. Esse bolo de mandioca, viu? Bolo de aipim. Bolo demais. A receitinha vai ficar aí para vocês. Viu? Uma maravilha, gente. Bolo de mandioca. Aipim. Olha que delícia, ó. Ficou maravilhoso. Hum! Eu recomendo, viu, gente? Ficou bom demais. Olha que maravilha, ó. Bolo de mandioca. Aipim. Que delícia. Que delícia. Hum! Hum! A CIDADE NO BRASIL